Hoje nós vamos conhecer Contagem, uma importante cidade mineira. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura, pontos turísticos e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Contagem é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Pertence à região metropolitana de Belo Horizonte e conta com 615.621 habitantes, segundo a estimativa do IBGE em 2022, configurando-se em um dos maiores municípios do estado. Ao longo do tempo, os limites geográficos do município perderam-se em virtude do seu crescimento horizontal em direção à capital, ocasionando uma intensa conurbação com Belo Horizonte, sendo um dos mais importantes municípios dessa aglomeração urbana, principalmente pelo seu grande potencial industrial, com um diversificado e grande número de indústrias de grande, médio e pequeno porte, que geram proporcionalmente um dos maiores mercados de trabalho do Brasil. Em 2020, Contagem já ocupava a terceira posição no ranking das maiores economias de Minas, atrás apenas de Belo Horizonte e Uberlândia. Há grandes universidades em Contagem, como a Pontífice, a Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC e muitas outras. Na saúde, Contagem conta com grandes hospitais, como o Hospital Centro Materno Infantil de Contagem, o Hospital Geral e Maternidade São José e muitos outros, que juntos atraem um grande número de pessoas em busca de tratamento na cidade. Contagem se destaca como um polo comercial na região metropolitana de Belo Horizonte, consoante à sua massiva e crescente população. Além dos seus grandes shopping centers, a cidade conta com uma intensa atividade comercial. O mercado municipal de Contagem é uma atração à parte, pois funciona como um espelho da cultura mineira e, de modo particular, dos costumes da cidade. E falando em atrações, Contagem é repleta de pontos turísticos, entre eles a Casa de Cacos, totalmente revestida artesanalmente de cacos de louça e vidros. Também o Parque Municipal Gentil de Nis, localizado no centro da cidade, com uma fauna e flora surpreendente, a barragem Várzea das Flores, entre os municípios de Contagem e Betim. Em relação à infraestrutura, Contagem conta hoje como estação da linha 1 do metrô de Belo Horizonte, a estação Eldorado, maior e mais movimentada estação da Grande BH. Aliás, o terminal rodoviário de Contagem é um dos principais meios para se sair ou chegar em Contagem. Agora vamos conhecer um pouco a história dessa importante cidade mineira. No início do século XVII, nas terras da Sesmaria do capitão João de Souza Souto Maior, um terreno conhecido como o Sítio das Abóboras, foi instalado um posto de fiscalização de mercadorias que eram transportadas por comerciantes, e também ali pernoitavam. Em torno desse posto surgiu um pequeno povoado. A população ergueu uma capela para abrigar o santo protetor dos viajantes, São Gonçalo do Amarante, e logo surgia o Arraial de São Gonçalo de Contagem, uma homenagem ao santo e uma referência à contagem das cabeças de gado, de escravos e mercadorias para serem taxadas. Em 1854, o Arraial foi elevado à categoria de paróquia, separando-se da paróquia do Pujal del Rei. Em 30 de agosto de 1911, foi elevado à condição de município com o nome de Contagem. A partir da década de 1930, Contagem passaria a ocupar um lugar central no desenvolvimento mineiro. Em 1941, o governador Benedito Valadares inaugurou o sistema de distritos industriais que seria gradualmente construído em Minas Gerais ao longo das décadas seguintes. A criação do Parque Industrial, mais tarde denominado Cidade Industrial em Contagem. Em 1970, também por iniciativa do setor público, foi constituído o segundo grande projeto de expansão industrial em Minas. Mais uma vez, o foco foi localizado em Contagem. Por força da Lei Municipal nº 911, de 16 de abril, foi implantado o Centro Industrial de Contagem, mais conhecido pela sigla 5. O projeto previa a instalação de 100 novas fábricas e a geração de 20 mil novos empregos. Com anos em torno dessa base industrial, se desenvolveu uma extensa malha de serviços e equipamentos públicos. A tradição urbana e industrial da cidade deixou suas marcas na formação da paisagem urbana, na cultura e no caráter da gente de Contagem. Hoje, Contagem é um importante parque fabril e uma entre as três maiores economias de Minas Gerais. Que show de cidade! Está gostando de conhecer Contagem? Então, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo conhecer as cidades mineiras, clicando no link fixado no primeiro comentário ou em um desses vídeos em sua tela. Obrigado por sua companhia e nos vemos na próxima cidade aqui no canal. Então, até lá! Legenda Adriana Zanotto